Música Fernando Maiano tenta levar para ali de fundo, deixou o Fernando Maiano para trás, vem o Eric, batida para o meio, olha o gol! Gol do Paulista! 9 é a camisa dele, Elton é o nome dele, linda jogada o Eric, uma maneira, deixou o Fernando Maiano para trás, levantou a cabeça, cruzou para o meio ainda pelo desvio. Aqui vai ficando em uma situação cada vez mais complicada, 3 a 1. Agora a jogada do Mamadeira, outra vez para o Valdir, ele tirou o cruzamento, fechado lá para dentro da área, tirou de soco, uma bola esquisita. Mas vem agora o corte de Elton, e vem de novo o Paulista no contra-ataque, linda bola para o Eric, uma maneira, já deixou para trás o Leonardo. Erra o passe ali o Diego, Elton Júnior, põe essa bola para dentro, que aparece a onda, louco, está de frente, pode arriscar do pé direito, fica para cortar aqui atrás e tira bem o Guilherme. É o Tom Júnior, há um toquinho com categoria, bola, bola para dentro. Mas a cobrança lá para frente, o Ian, subiu, o Elton conseguiu o desvio, para o Gabriel Leite, tem o Mitano dentro da área, Gabriel, lindo corte, deixou o Valdir sentado, o cruzamento foi ruim. E aí E aí